salve salve rapaziada também hoje com mais um vizinho de tbd gravar com a jane já vale a pena ou não aí casper que dela e que vem com ela que são essa essa daqui e essa outra aqui eu vou deixar um cadê o negocinho tá usando aqui de curada o bagulho mais rápido tá indo com as três percas aí vou tá explicando o que ela faz o red1 e não sabe redone de dor de cabeça que quando você entra no armário de três segundos e você faz uma saída rápida dele você dá um stun no killer de três segundos mas fica exausto por 50 e tem esse daqui projetivo se confiar após você deixe você pode deixar a marca por 10 segundos no chão após após 10 segundos para de deixar marcas por 10 segundos depois que você concluir um gerador dividir experiências dolorosas e usar o kit médico também curará você com a taxa de conversão de 50 por cento então se eu usar essa perca aqui curar alguém com o kit médico eu vou ser curado em 50 por cento também entendeu então vamos embora lá para a partida galera com a jane vamos lá então né galera com a janezinha aí vale a pena não comprar não lide um deixa eu faço barulho aqui para ele vir aqui e você tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo aí ó vocês vão ver ó fazer a saída rápida tem que levantar o botãozinho e passou direto ok ok ele não vem aqui velho quer dar o stun nele vai tá vindo você viu que deu o stun nele e aí eu entro no armário velho acredito nisso eu zoei agora trollei trollei vou jogar sério na prata pelo menos foi dois gen já só esse tempo que ficou aqui meu deus do céu vocês quem vinha que eu comprei da jane paguei 21 mil achei bonitinho vai caramba vamos lá vamos lá né já foi para o gancho velho sem querer ainda vocês viram que deram o stun você faz a saída rápida e desliza o botãozinho para cima e aperta que vai ficar um quadradinho branco tem que ficar sempre o botão de de correr ele apontar para cima aí você dá um quando ele passar perto não estou consegue salvar o cara no armário tá ligado se o cara derrubar por aí então vai vou gastar meu metkit não o cara não vem para cima velho e fica indo para trás mano não tem como dar 36 nele e olha aí E aí e quem não vai me pegar achar que tem desce Tem que comprar a DS Nem vai dar pra brincar nessa partida Porque eu faço mais uma com ela Ô, tuneleiro, hein, velho Porra Parece eu jogando Agora não vou cair mais não Vou encher o saco desse killer agora Ele vai ver, só vai sofrer Vamos lá, velho É sério que eles não vão vir me salvar? Ó, vou me matar no gancho Anda logo, Jake Eu vou ficar nesse armário aqui, na jungle gym Deixa ele ver aqui, eu dou um stun, né Só vou encher muito o saco dele, velho Vou trair ele pro outro lado do mapa Vou trair ele aqui pra cheque Você desce, você desce Cadê ele? Deixa eu fazer, já vem fazer alguma coisa pelo time Fazendo nada pro time Esse aí é o personagemzinho aí, ó Tem essa skin dela bonitinha pra caramba Pô, o killer, assim, tem como dar a tricicis dele Ele fica indo pra trás E pra trás pra você alterar o tricicis, tá ligado Ok Aí que ele tem noidão, né Fazer o totemzão aqui Cheguei, cheguei, cheguei É um Ash, né Um Ash Só faltou o Brock agora E o Pikachu Nossa, que bosta de piada Que bosta de piada Eu vou dar stun demais nesse cara, velho Espero que ele tá lá perto Agora no caixão Vai dar bosta Deu quieto, sabia que é guardador de caixão Vai dar bosta Meu Deus do céu Caraca, ela tunela pra dedéu, velho Porra, ah não Long hit desse é muito fudido de mentiroso Nossa, velho do céu Pô, galera, mas depois eu vou mostrar a personagem pra vocês aí Como é que funciona o redom dela até Que dá fudido Eu tenho curtido, hein, galera Deixa aquele like e se inscreva, hein Valeu, falou e fui, galera